Aprenda Algo Novo Aprenda Algo Novo Todo Dia 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 Ela vai ter mutações acumuladas no seu desenvolvimento. Então, a cada divisão celular, a cada exposição a um agente, aquela célula vai tendo uma mutação. Daqui a pouco ela tem outra, até que ela atinja um grau de alteração no DNA que faz com que ela passe a se multiplicar de maneira irrestrita e ela passa a ter até alguns mecanismos que fazem com que ela tenha mais eficiência nesse processo e aí consiga desenvolver a doença. Mas os genes que são modificados numa célula tumoral, eles podem ser de alguns tipos diferentes. E esses genes, de uma maneira geral, eles estão envolvidos no controle do ciclo celular. Aquele ciclo que a célula passa de se dividir, de passar pela intérfase, de ter aquelas fases G1, S, G2. E esse ciclo celular, ele é permeado por vários mecanismos de controle. Existem proteínas, existem mecanismos que a célula tem de verificar se naquele determinado momento ela está apta a prosseguir no seu ciclo. Por exemplo, quando a gente está na fase G1, que é a fase que antecede a replicação do DNA, o que a célula faz é verificar se aquele DNA está íntegro, se as proteínas celulares estão todas íntegras e em quantidades corretas e aí se está tudo certo, essa célula recebe um ok para ela seguir no ciclo celular. Se não, ela recebe um sinal de parada, que ela não pode continuar o ciclo porque tem alguma coisa errada ali. E aí a gente pode falar que existem genes que estão envolvidos na oncogênese que vão ser proto-oncogênese ou a gente vai ter genes supressores de tumor. Bom, um proto-oncogênese é um gene normal, é um gene que não causa câncer, mas é um gene que se for mutado, ele pode se transformar num oncogênese, um gene que está envolvido no aparecimento de um tumor. É um gene, por exemplo, que vai regular a proliferação celular, que vai provocar a proliferação celular. Um gene desse normal, ou seja, um proto-oncogênese, ele age de forma controlada. Agora, um oncogênese, um gene desse anormal, ele vai fazer com que a célula prolifere de maneira desordenada, caracterizando o câncer. Por outro lado, o gene supressor do tumor é um gene que normalmente ele está envolvido em segurar a célula, em impedir que aquela célula se divida demais, prolifere demais. E aí, num tumor, esse gene pode estar suprimido, ele pode estar inativo e com isso você perde esse controle de supressão do tumor. Por isso são genes chamados genes supressores de tumor. Bom, isso é uma introdução da introdução do estudo dos tumores. Mas pra você entender um pouco melhor como que pode atuar um gene nesse sentido, vamos ver um exemplo, que é o exemplo da proteína P53. Essa proteína P53, ela é tão importante que o gene que produz a P53, que é um gene supressor de tumor, ele é chamado de um gene guardião. A P53 é uma proteína guardiã do nosso genoma, no sentido que ela protege o nosso genoma. Vamos ver como é que isso funciona? Então aqui a gente tem uma representação do ciclo celular, como eu disse pra vocês. A gente tem aqui a fase M, que é a fase onde vai estar acontecendo a divisão nuclear, a mitose ou a meiose. E aí a célula entra numa fase que é a chamada G1. Depois a gente tem a fase S, que é a fase da replicação do DNA, onde o DNA é duplicado. E depois a fase G2, que é uma fase preparatória pra uma nova mitose ou uma nova meiose, dependendo do tipo de célula da qual a gente estiver falando. Como eu disse, em cada uma dessas etapas, a gente vai ter mecanismos de controle. Mecanismos que vão estar policiando o ambiente intracelular e verificando se aquela célula está apta a passar pra próxima etapa. Como exemplo, eu vou falar pra vocês sobre a proteína P53. A proteína P53 é uma proteína que vai agir nessa fase G1. Como a gente sabe, a fase G1 é uma fase que antecede a fase S, que é a fase que, como eu falei, é onde vai acontecer a replicação do DNA. Por isso, é importante que a célula saia da fase G1 tendo o seu DNA íntegro, tendo o seu DNA normal. Porque, afinal, na fase seguinte, esse DNA será replicado e aí, futuramente, esse DNA replicado será dividido entre duas células filhas. Então, é muito importante que o DNA esteja íntegro ao final da fase G1. E a proteína P53, ela está muito envolvida nesse mecanismo. Por quê? Porque a célula, ela tem capacidade de detectar alterações no DNA, danos que acontecem ao DNA. E aí, essa célula vai detectar esses danos e, em resposta a isso, vai produzir a proteína P53. Essa proteína P53, ela funciona como um fator de transcrição. O que ela vai fazer? Ela vai lá no DNA da célula e ela vai ativar a transcrição de determinados genes, genes que vão produzir proteínas reguladoras que vão bloquear o ciclo celular, impedindo que esse ciclo saia da fase G1 e chegue à fase S. E aí, esse bloqueio pode se dar de duas formas. Se o dano que existe ali naquele DNA é um dano pequeno que a célula tem condições de corrigir, então, o que a P53 vai fazer é simplesmente dar uma parada no ciclo celular, dando tempo para aquela célula corrigir o DNA. Porém, se o dano for tão grande que é impossível para a célula corrigir esse dano, Então, a gente vai ter uma quantidade muito maior de P53 na célula e aí essa P53 vai ativar genes que vão, então, induzir aquela célula à apoptose, já que ela não tem como corrigir os danos que foram causados. Então, a P53, ela está envolvida na correção de danos no DNA da célula. Por isso é que o gene que produz a P53 é chamado de um gene supressor de tumor, como eu disse. Agora, você imagine se a gente tem uma mutação nesse gene P53, de forma que a proteína P53 não é mais produzida satisfatoriamente. Com isso, não vai mais existir esse controle do DNA na fase G1 e aí pode acontecer de que um DNA danificado não seja detectado pela célula e não haja um controle de parada do ciclo ou de apoptose daquela célula e aí esse DNA lesado, ele acaba sendo replicado e aí você acaba tendo células filhas que vão ter aquele DNA danificado e aí você começa a ter replicação de células com esse DNA danificado. E aí a falta do gene P53 é um fator muito importante no aparecimento de vários tumores por causa disso, porque você tem o gene P53 como um gene supressor de tumor e aí esse gene, quando deixa de atuar, você fica muito mais susceptível a um câncer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena pincelada. Como eu disse, mais à frente, com certeza a gente vai falar um pouco mais sobre câncer, sobre oncogênese, mas eu espero que essa pequena pincelada principalmente para o público um pouco mais leigo tenha dado para entender mais ou menos o que é, afinal, o temido câncer. A gente se vê amanhã em mais um vídeo do projeto Aprenda Algo Novo todo dia. Até lá e um grande abraço.